Pessoal, e a gente vai fazer uma viagem. Uma viagem? A Bonnie teve um ótimo dia na escola. Ela fez um novo amigo. Quero que conheçam o Garfinho. É um garfo. Tô tendo um ataque de pânico. Ei, cuidado. Eu fui feito pra macarrão, salado e talvez até pudim. Não sou um brinquedo. Eu sou descartável. Liberdade! Se a gente correr, recupera ele. A Bonnie precisa do brinquedo favorito dela. Woody, espera. Prepare-se. Por que eu tenho que ter um brinquedo? Precisa entender a sorte que você tem. Você é o brinquedo da Bonnie. Hã? O quê? Me carrega. Não. Para uma nova aventura. Vamos lá. Nossa, como eu vou encontrar o Woody. Abalabra este link. Valeu, voz interior. Ao infinito e além. Aproximem-se. Ganhem um Buzz Lightyear de verdade. Um, dois, três, quatro. Vamos pra casa, Garfinho. Não podem ir ainda. Woody, cuidado. Se tem uma coisa que eu sei, é que o dever de um brinquedo, kabum, não tem fim. Toy Story 4 Oh, aqui em cima, astronauta. Se tu achou que podia chegar atrasado e sentar na janelinha, achou errado? Muito errado. Me ajudem a sair daqui. Eu vou te ajudar. Com o meu pé. Ao infinito e o meu pé. Uma galáxia muito distante. Toma um... Luta na cabeça. Bum. Tô preso. 20 de junho nos cinemas. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti